Fala, galera! Vocês devem ter ouvido muito o pessoal falar por aí da tal da reforma da Previdência. Esse tema, além de ser muito polêmico, vai influenciar diretamente as nossas vidas. É por isso que eu tô aqui, pra responder o que todo mundo quer saber. O que eu tenho a ver com isso? Você deve ter ouvido por aí que a reforma da Previdência é isso, que a idade mínima é aquilo, que o tempo de contribuição é sei lá o quê. Mas é tanta coisa que é muito mais fácil se perder do que se achar nesse fuzuê todo. Por isso, vamos lá. Vamos começar do começo. A Previdência custa ao Brasil mais da metade dos seus gastos. Só pra você ter uma ideia, eu tô vendo aqui que em 2019 o Brasil vai gastar seis vezes mais em aposentadoria do que em saúde. E quase oito vezes mais do que em educação. Parece absurdo. E é mesmo. Ainda mais porque hoje todas as áreas da Previdência são deficitárias. Ou seja, arrecadam menos do que pagam. Ah, mas a Previdência sempre deu prejuízo. Errou! De 2009 a 2015, nos governos do Lula e da Dilma, a Previdência dos Trabalhadores Urbanos era superavitária. O que tornava as contas muito mais equilibradas do que as de hoje. Só pra você ter uma ideia, a Previdência dos Servidores Públicos arrecada menos da metade do que gasta. Já a aposentadoria dos militares consome nada menos do que quase dez vezes o que arrecada. E aí me parece que num governo cheio de militar, a aposentadoria deles vai continuar igualzinha, né? Mas vamos esperar pra ver isso aí. Agora que você entendeu o quadro geral, vamos ver o que o governo tá propondo. A idade inicial pra quem tem baixa renda receber sua aposentadoria passa a ser de 55 anos. Só que aí você só vai receber 500 reais por mês. Com 65 anos, você receberia 750. E só com 70 anos de idade que você receberia o salário mínimo completo. Em resumo, os caras querem que você passe 10 anos inteiros recebendo meio salário mínimo. Sobre o sistema de capitalização, basicamente o governo não quer mais ter que lidar com a sua Previdência. Então ele sugere que um banco administre o seu dinheiro e que cada trabalhador cuide da sua própria aposentadoria. Esse esquema, e é bem esquema mesmo, porque é quase um golpe, já foi usado no Chile. Vamos dar uma olhadinha? Na década de 80, o governo adotou um sistema que chama Pay As You Go, ou Sistema de Capitalização. E o que isso significa? Significa que nem o Estado, nem o empregador tem que fazer nenhuma contribuição. É como se o dinheiro que você paga pela sua aposentadoria fosse para uma poupança, e não para um fundo coletivo, que é como funciona hoje no Brasil. Esse negócio deu tão errado, que quando os primeiros aposentados desse modelo pediram a sua aposentadoria, o valor era menor do que um salário mínimo. E a gente já viu ali que os caras querem pagar menos com o salário mínimo mesmo, né? É tanto idoso chileno em situação de pobreza, que eles têm que apelar para um último recurso. O suicídio. É por causa deste tipo de reforma da Previdência, que o Chile tornou-se o país com o maior número de suicídio de idosos da América Latina. E é claro, né? Se você deposita pouco, você recebe pouco. É por isso que esse modelo beneficia quem é mais rico. Porque rico tem mais dinheiro para não ficar refém desse tipo de modelo de aposentadoria. Podendo buscar uma Previdência Privada, por exemplo. E como o governo está pensando? O governo está olhando para uma planilha e tentando encontrar o que é melhor para eles, em termos financeiros. É por isso que eles estão propondo que cada um cuide da sua própria aposentadoria. Aí você vai me perguntar, Ué, mas se não tem outra saída, como é que a gente vai fazer? Tem outra saída, sim. A gente viu que quando o povo tem emprego e carteira assinada, o déficit diminui bastante. Isso permite que o governo encontre saídas muito mais pacíficas para os trabalhadores. A precarização do trabalho, resultado da reforma trabalhista do Michel Temer, aprofundou ainda mais a crise da Previdência. E esse governo que está aí não me parece estar muito afim de ajudar a classe trabalhadora, não. Se essa reforma passar, você já sabe quem vai pagar a conta. Tchau!